Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, avalá! Agora, nesse exato momento... Meu coração tá parpitando, tá parpitando mais forte! Nesse exato momento, eu e Fiorino, Fiorino e eu, nós quatro, estamos indo em direção à Hornet, avalá! Depois de quase três semanas aí, Hornet ficou aguardando peças vindo da sua fábrica, né, malandro? Por isso que demorou e agora estamos indo retirá-la do mecânico, porque agora, malandro, agora ela tá zerada, velho! Mandamos fazer o seguinte, rapaziada, pera aí que o bagulho tá mais louco que tudo aqui, tudo parado nessa droga, isso que é sábado nesse caramba! Não dá pra mais andar em São Paulo nessa droga! Eu vou comprar um helicóptero nessa droga, tudo parado! Então, rapaziada, é o seguinte... Nossa, que calor! Aqui em São Paulo, novecentos e oitenta e oito graus em cima do Tuturuto, velho! Que aí, fio, esquenta todo o cérebro, velho! Faz ovo frito de cérebro, cê é louco! Se não usar o boné, malandro, a cabeleira vai esquentando, vai dando aquela aquecida sobreposta da cabeça, velho! Aí já era! Rapaziada, estamos indo pra Ronda... Ai, não vejo a hora, tô com tanta saudade da minha Hornet! Então é isso, rapaziada, beleza? Era que eu chegar lá, vou matar a saudade e vou trazer o Hornetão comigo pra gente ir embora, porque depois nós vamos desentrulhar os cabos no final de semana, né, malandro? Ah, 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 é isso aí! E olha só, rapaziada, quem tá pronta pra ir pra casa? Que saudade que eu tava de você, Hornet! Tudo bem? Eu tô bem! Você tá boa? Eu também tô bem! Ai, que bonitinha! Vamos embora agora! Então, rapaziada, vamos trocar... Rapaziada, antes de eu falar o que aconteceu com o Vitor, desculpa dessa atropelada aí! Eu quero falar uma coisa muito importante, rapaziada, esse conceito de General Osório, vocês gostaram do meu óculos e chapeleto? Esse conceito de General Osório, sua coisa roubada, isso aí tá por fora! Tem muita coisa legal, muita coisa bacana, lojas idôneas lá na General, né? E uma delas é a JP Peças e Acessórios, que eu gostaria de falar pra vocês, rapaziada, que eu peguei um Biden Escortão nos meus pneus, porranetão lá, e quero dar essa dica pra todos vocês. Se for comprar alguma peça, pneu, macacão, capacete, aproveitar esse final de ano pra fazer as compras do bom velhinho, né, mano? Passe lá na JP Peças e Acessórios, rua Conselheiro, Nebias, 430, Campos Elísio, São Paulo. Telefone 32230324, site www.jppeçaseacessórios.com.br. Rapaziada, vai lá, fala aqui, viu, o vídeo do Fabinho da Rola, a gente tem descontos especiais, pode chorar no Marcelão lá, que ele dá desconto, malandro. Foi dar um rolê lá, comprar o que você quiser, antes de fechar, passa na JP, que lá tem o desconto, malandro. E é isso aí, rapaziada, desculpa interromper o vídeo, e já vou explicar o que aconteceu, malandro. Carriada, infelizmente, eu tive um problema com esse vídeo aí, eu perdi um áudio, o editor de vídeo, esse danado me deixou na mão, e eu vou falar pra vocês o que eu falei nesse vídeo depois, né? Algumas pessoas chegaram a visualizar o vídeo, mas eu vou subir ele de novo. Agora eu vou falar tudo o que eu fiz na moto, né? Então, assim, a manutenção que eu fiz na Rola, a gente foi trocar os retentores de bengala, né, que tava zoado, um tava vazando, os outros eu troquei de precaução. Quando você troca um, você tem que trocar o outro, né? Que os desgastes, ele é igual. Só que o um deu problema, então você troca os dois. Troquei os anel rings de cima, os negócios de guarda-pó, uns bagulho de baixo, os líquidos, o fluido de bengala, troquei o líquido de bengala, troquei o líquido de arrefecimento. Mandei fazer o reaperto total de todos os parafusos da moto, uma revisão geral da moto, olhou pastilha, olhou vela, olhou tudo, né? Além disso, trocou os fluidos de freio, né? Fluido de freio, troquei. Troquei também a junta que vai na tampa do cabeçote, né? Por quê? Ah, o motor tá zoado? Não, não, não tem nada a ver de motor zoado. O que acontece? A borracha, ela tem uma vida útil, né? E quando você esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, ela vai perdendo a qualidade dela, a resistência, né? E aconteceu isso com a minha. Pô, vovôzinho, se você deixar todo mundo entrar, velho, a gente vai sair daqui só amanhã, né, velho? E aí o que aconteceu? Estava começando a suar em volta dessa junta, né? E aí eu troquei, né? Troquei a junta, beleza. Já testei, já tá, beleza de moto. Além de ver a vida útil das velas, que vai rodar mais um pouquinho, daqui a pouco tem que trocar. Pastilhas de freio também estavam ok, né? É, que mais? Ah, lubrificação de todos os cabos, né? Então, lubrificou todos os cabos, todas as engrenagens foram lubrificadas. Desde esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, tudo foi lubrificado, todos os cabos, tudo. Foi feito uma manutenção geral lá na Honda, deram um talento total na Rorneteira. E agora, malandro, tá pronta pra pista, rapaz! Então é isso aí, rapaziada, beleza? Rornetão feliz e eu também. E é isso aí. Me desculpem aí o vídeo. Eu vou prestar mais atenção antes de subir os vídeos aí, mas foi o editor que me deixou na mão, né? E da próxima vez, tudo certo. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos que estão ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fui reconhecido do mesmo bagulho. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!